O sorteio mensal de agosto é o mais valioso da história do canal. Serão mais de 100 mil reais em skins sorteadas para 16 vencedores diferentes. Uma M4x4 Halfloat 0.17 e todas as skins Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, M9, Talon, Baioneta e muito mais. Para participar é muito simples, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. 84 mil! Agora deu um caralho. Que? Não! Calma! Botália, na moral mesmo, decide aí. Fala não, fala não. A proposta está na mesa, 80 mil reais no pix. A proposta está na mesa, mas fala não, por favor, recusa. Alô? Botália, fala não, pelo amor de Deus. Para, para. Eu estava falando que valor agregado, Sauninho. Quanto de valor agregado, pô? Jogou quantos meios? Isso aqui, uns 3 ao mínimo, pô. E ela é 0.01 ainda, Sauninho, ó. Ligado? Nossa, mas botar mais que 80 mil não tem condição de ofertar. Eu já estou tendo um ataque cardíaco. O cara ofereceu 83 aqui no pataca. O que é agora, Sauninho? 83 ofereceram? Vende para ele, pelo amor de Deus. Mas eu não, não. Mas eu também, será? Mano, moço. Eu não estou querendo vender, velho. Vocês estão querendo comprar. Eu concordo que sim, por ela ter passado na mão de Mestre Boltz. Merece ter o Overpay. Então, 80 mil eu subo para 80 mil e 500 reais. Não. O Overpay de 500 reais você está desrespeitando a minha história. Vou fazer, então, uma outra proposta. Aí, agora o negócio vai ficar legal. Eu consigo pagar nela um pouco mais se você pegar a Butterfly Gamma Doppler que eu tenho. A gente olha o preço dela e a gente solve no preço. Solve? Será? Olha aqui. Mostra a Emerald aí, Boltalha. Só para eu dar uma olhadinha assim. Boltalha, 80 mil no Pix e eu mando alguém atrás cobrar o Portuga para ele te pagar. Aí ficou bom. Aí ficou bom. Olha, a galera falou aqui. A gente só deixa vender se for para 85. Mas aí, se você for vendendo o Buff, vai ter a taxa de 2,5%, mais a taxa do saco que ele que dá uma quedinha de mais um pouco. Mas é a história, entendeu? A história não tem no Buff, velho. A história só tem aqui comigo, pô. A história só tem aqui, velho. Ó, os caras estão fazendo oferta aqui, ó. Te ofereço duas cabras da Montanha Rochosa, ainda filhote e uma camisa do Vascão. Tá vendo? Tá vendo as propostas boas? 83k faz duas semanas que eu ofereci que eu não quis o Drax aqui, ó. Eu só não sei se ele ia pagar mesmo, velho, mas ele ofereceu. Ele ofereceu. Posso elaborar uma proposta com a Butterfly Minha? Quanto que está valendo essa Butterfly? Então, vamos elaborar uma proposta com a Butterfly. 15k, 15k. Real? Real. Tudo isso? É, tá achando que o bagulho é ele. Ó lá, 75 mais a Butter, os caras estão mandando aqui. Porra, seus chat que é Storky, volte. Eu tô só repassando a ideia, pô. Caralho. Bom, Thalha, a proposta aqui na mesa. Proposta boa antes que eu me arrependa. Pagar 100% o Buff, a minha Butterfly, 15 mil. A sua é 0.01, não é isso? É. 0.01. 85, 600 e pouco. Então, 15 a minha, 85 a sua. Mas a sua Butter não tem história, a minha tem, né? É. Bota junto. Ah, na Butter minha, na Butter sua, mais 70k no Pix. 100% o Buff, 100% o Buff. Melhor que essa proposta não tem. Cara, tão falando pra correr aqui, não pega. Não, não, não. Ó, proposta final. 85 no Pix ou 73 mais faca. 73 mais faca? E esse nome chinês aí nela, o que que significa isso aí? Essa aqui é 85 tá barato. 85 tá barato? Tem história, tem história. Nessa proposta aí, o Botalha tá colocando 3 mil de overpay na história. Realmente, como eu tô indo atrás, não é você que tá querendo vender. Eu tô querendo ir atrás pra comprar. Você tá vindo atrás. É. É tipo assim, você chega na loja de carro e fala que quer pagar a tabela FIP. O cara da loja vai falar, não, você que tá querendo comprar o carro. É muita grana, né, velho? Esses Pix, seu digital vale muito dinheiro, Botalha. Tá barato. Essa aqui, pô. Vamos fechar nessa porra então, Botalha. Bora? 73 na faca? 73 mais a Butterfly na sua aí, velho. Só no Pix ou tem criptomoeda também? Pior que eu não tenho essa grana na cripto. No Pix. No Pix, o foda é que o leão vai ver tudo, né? Vai fazer o tempo. Como isso foi parar aí? Agora, não vai cair esse Pix agora, né? Puxa. Duas da manhã. Será que não vai? Manda a chave Pix aí que eu tento fazer. Será? Que cair é seu. Ah, não. Confirmei, vamos ver. Ou a minha conta bloqueia ou caiu 73 mil na sua conta. Caiu? Vamos ver. É pra ser. Transferência autorizada e pendente da efetivação. A transferência está pendente da efetivação por ultrapassar o seu limite de ar. Não refaça essa transferência. Entre em contato com a central e peça o aumento do seu limite. Porra, tá sem limite? Tá deudar. Sem limite, velho. Deixa eu ver. Vou tentar mandar 50 mil. Às vezes vai, né? Às vezes... Deixa eu salvar como favorecido. Vai cair 130 mil na conta do Bolt. Ele devolve, pô. O Bolt não é canalha. O lado é o leão, né? Vendo o estúdio caidinho na minha conta. Nunca cai nada. Aí, 50 mil foi. Ai, pingou. Pior que pingou. Pingou. E agora falta quanto? Falta 30, né? 23. Será que vai, Boltalha? Tem uns caras chateados no chat aqui, velho. Parece que eu vendi um filho aqui, velho. Eita, caralho. Tem uns caras chateados, velho. É, o limite é aqui. Não vou conseguir mandar mais nada hoje. Fica pra amanhã. Não, então já vamos fazer a 3G aqui. Amanhã você paga. Ah, não vou pagar. Cadê? Mais a 3G aí, pô. Vamos embora. Temos uma proposta aqui, hein? Vê se é eu. Vê se é eu. Saulo. Posso aceitar? Tô aceitando, hein? Nossa. Pô, seu nível 259. É você? Eu. 259. Nossa, guys. Que loucura. Do nada. O conteúdo que era ganhando uma luva de não sei quantos mil virou... Comprei uma faca de... Chegou. Meu Deus do céu, guys. Tá na... Na moral. Pelo negoção, ó. Mesma faca quase, pô. Só mudou o verde. Ah, lá. Hoje vai ter até japa, né, Botália? Vai ter rodízio. Amanhã eu faço live, hein? Amanhã eu faço live, hein? Foi, mas eu não vou ter de folga. Fada do rio vem do céu. Que nome de... Esse na sua faca, bô? Nem sei, eu comprei assim e ficou assim, né? E você pagou quanto, Botália, na época? Só pra galera ver como que ganha dinheiro com skin. Quanto você pagou nessa Butterfly? Essa aí eu paguei 60. 60 mil. Easy Profit de quantos mil? Então, 60, 20... Mais uma Butterfly. Guys, olha... 13k nessa Butter aí? Ué, peraí. Deixa eu fazer a conta. 13k mais 15 da outra. Foi 28 mil de lucro que o Boltz fez em uma skin. Nossa, guys. Olha isso daqui, véi. Ó, agora nós tá com a Karambit... Caramba, tá com pouca faca, hein? É. Tô com pouca faca, hein? Tamo com a Karambit Emeraldi. Naquele jeitão. Maravilha. Linda. E tem história, né, Botália? Tem história. Mano, foi barato pra caralho, guys. Se eu mando mensagem pros chinês falando que era na mão do Boltz, o cara me paga 100 mil. 100 mil reais. Então, vende e depois me passa a porcentagem. Essa daqui, se pá, é a segunda maior compra minha de skin. A primeira foi as duas Rubi que eu comprei de uma vez, que foi uma compra de 100 mil reais numa tacaletada só. Agora é a segunda, 88 mil. Acho que é isso, Solão. Se quiser mais aí, depois só me chamar, né? Três da manhã, né? Nossa senhora. Valeu, Botália. Obrigado, meu querido. Amanhã o seu pix tá na conta. Valeu, Solão. Valeu, Botália. Tamo junto. Eu que agradeço, irmão. Guys, que loucura que eu fiz aqui agora. Ah, o agiota aqui pague, velho. Aqui já foi. Não, guys, mas tá legal. Tá legal pra caralho. Foi um bom negócio. Só que sempre uma compra muito cabreira de skin, você fica feliz, mas nos primeiros dois dias você fica em choque do valor pago, né? Você fica em choque. Mas depois o choque só vira amor pela skin mesmo. Ó, eu paguei 88 mil pra ele nessa faca. 73 mil no pix e uma butterfly de 15 mil. Então a gente tá falando aqui de uma faca que eu paguei, se a gente for colocar valor skin. Eu acabei de comprar uma butterfly de 88 mil, não é isso? Mais 35%. Comprou uma faca de 120 mil reais do Bolt. Que loucura. Agora vamos aqui no CSGO.net rapidinho. CSGO.net, meus lindos. Cupom Profit. 30% de bônus. Vou tentar recuperar essa butterfly. Será que paga? A história dela é que ele jogou com ela. Não, a história é tipo isso. Só que assim, falou zoando, né? Não tem overpay em uma skin porque o cara usou. Na verdade, até tem, né? Até tem. Eu tô em choque um pouco porque o valor que saiu do pix foi um valor exorbitante. Mas aqui, dois, três dias, já esquece o valor pago e só tem a faca. E, mano, skin CS é investimento, velho. Skin CS é investimento. Tipo, eu não rasguei essa grana. Se eu quiser vender essa butterfly... Tá bom que eu não consigo vender essa butterfly rápido por 88 mil, tá, gai? Mas eu consigo vender essa butterfly rápido, por exemplo, por 80 mil. Eu, tipo, precisei da grana. Eu consigo vender por 80 mil aí, rápido. Será que a gente consegue ganhar essa butterzinha aqui também, velho? Pra ficar mais insano ainda. Vai ter que subir a banca, Saulinho. É mesmo, né? Caixa Invisible. Vamos ver, vamos ver se vai, vamos ver se vai. Aqui ou nós ripa ou nós forra. Ok. Ok pra caralho. Let's. Let's. Ok. Será que agora já dá pra ir lá na butterfly de novo? Será que agora já dá pra ir na butterfly de novo? Ok. Será que agora já dá pra ir na butterfly de novo? Ó, mano, já foram 20 vezes que não pagou com 5%. 30 vezes que não pagou com 5%. Boa pra caralho! Calmou. 10 vezes que não pagou com 5%. 20 vezes que não pagou com 5%. Agora eu vou na butterfly, guys. Me desejem sorte. Fé. Mano, e falar real mesmo. Essa semana eu vou lá na loja de carro. Vou tirar o Onix da loja lá. Vou botar pra vender em São Paulo, velho. O preço do Onix já paga praticamente o valor da paca. Olha lá, guys. É isso. Pronto. Pronto. Paguei. Foi 72 mil na butterfly. Porque ela voltou. E ela não tá disponível no momento. Não tem importância. Não tô com pressa nenhuma. Deixa ela quietinha. Deixa ela quietinha aqui. Tranquilidade. Guys. CSGO.net. Cupom Profit. 30% de bônus no seu depósito. Lembrando que aqui, você depositando no CSGO.net usando o cupom Profit, você participa de diversos sorteios. Como, por exemplo, sorteio mensal. Simplesmente uma M4A4 Hall mais 15 Marble Fade, 100 mil reais. É o sorteio mensal de agosto. Vai ser sorteado no dia 1º de setembro. Sorteio especial. Huntsman Emerald. Maravilhoso. Sorteio diário. Vai se é hoje, né? Todo dia muda. Ah, e cada dólar depositado é uma chance de ganhar usando o cupom Profit, é claro. Deixa eu equipar ela com outra luva agora. Ué, 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 ué. Cadê? Escamado. Ah, meu Deus. Mano, a Emerald em si, se pá, que combina mais com essa luva aqui do que com a outra, velho. Guys, deixa aí nos comentários qual kit você prefere. Com essa luva, a Emerald Web. Ou com essa luva, a Red Maze. É que a Emerald Web é Minimal Air também, né? Tem esse ponto. E essa daqui é FT. Essa daqui é a Red Maze, opção 2. E essa daqui é a opção 1 com a Emerald Web. Eu só sei que agora o pai tá insano. É isso, meus lindos. Vocês acompanharam na íntegra a maior compra de skin já realizada em uma live na Twitch do Brasil. CSGO.net, cupom Profit, hein? Tamo junto. É nóis. Tchau. 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 Tchau.